Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar fita elétrica na parede. Isso mesmo! Aqui ó, tem uma fita elétrica passando e não dá pra ver nada. Então se você tiver uma casa alugada que não pode quebrar ou não quer mesmo quebrar e fazer sujeira na sua casa, a fita elétrica é perfeita pra isso. E eu tô fazendo uma reforma aqui no ateliê da Mab, isso mesmo gente! Olha só, vários quadrinhos que estão chegando agora no site, então é novidade tá? Se você ainda não conhece os quadrinhos da Mab, entra lá no site, entra no Instagram que tem vários modelos legais pra vocês conferirem, tá bom? Então bora pra nossa paz! Pra começar, vamos cortar a fita mais ou menos 3cm, removendo as partes com o papel e deixando à mostra apenas a fita de cobre. Você pode fazer isso com uma tesoura mesmo ou um estilete. Depois vamos precisar remover o adesivo de proteção do cobre. Você pode fazer isso com um estilete também. Eu vou retirar essa fita do meio porque aqui não tem fio terra, mas se tiver fio terra aí na sua casa, os passos vão ser o mesmo pra ele, tá? Ou você pode ser mais inteligente do que eu e comprar uma fita elétrica apenas com duas fitas de cobre. Depois que você tirar o plástico de proteção, ainda vai ficar grudado a cola da fita. Você precisa remover essa cola. Eu vou utilizar produto de limpeza mesmo pra retirar. Feito isso, dobre as pontas da fita de uma forma que fique bem juntinho e dê pra entrar dentro do conector. Encaixe o conector na ponta da fita, aperte bem pra não soltar, tá? Do outro lado do conector, encaixe um pedaço de fio. Do outro lado da fita, nós vamos colocar apenas o conector, sem o fio. Antes de iniciar essa parte, lembre-se de desligar a energia. Solte a tomada da parede. Conecte os fios no encaixe de baixo da tomada, onde vai receber a fita. Seguindo sempre a cor dos fios, tá bom? Preto com preto, branco com branco. Aperte bem pra ficar firme. Tente colocar todos os fios e conectores pra dentro da tomada. Retire o papel de proteção, cole uma parte da fita na parede e depois fixe a tomada de volta no lugar. Essa parte tá pronta. Em seguida, cole o restante da fita na parede. Aqui eu vou colocar uma luminária, por isso estou pregando ela na parede. Mas você pode também conectar tomadas e interruptores se quiser. Do outro lado do conector da fita, eu vou colocar os fios da luminária e apertar bem pra deixar firme. Agora é só colocar os fios todos pra dentro da luminária pra esconder tudo. Agora vamos passar a fita telada por cima da fita elétrica. Pra cobrir tudo, é só passar massa corrida por cima. Pode deixar uma camada até grossinha pra tampar bem. Quando secar, vamos lixar e passar outra demão de massa. Depois de secar, lixe novamente. Feito isso, agora é só pintar. E aí, gente? O que vocês acharam? Acharam fácil? Difícil? Usariam a fita elétrica aí na sua casa? Muita gente vai comentar sobre... Ah, e se não souber onde que tá? E se esquecer e passar uma furadeira? Ué, é só você ter atenção na sua casa, né? Você pode anotar onde que tá esses lugares na sua casa também. E da mesma forma que pode acontecer com a fita elétrica, pode acontecer também com o conduíte embutido, né? Se você não souber onde que passam as coisas da sua casa, você não vai saber nem da fita elétrica, nem do conduíte. Então, o perigo nesse caso é o mesmo, tá bom? Não esquece, gente, de ir lá no site. Tem vários quadros legais, novidade, tá? Lá no site da Mave. Além dos quadrinhos, nós temos também gaveteiros, móveis, que eu já falei aqui, vários modelos diferentes. Então, corre lá, confere, se inscreve no canal, deixa o seu like. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!